Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli Estamos aqui resolvendo as questões lá do processo seletivo do vestibulinho do Cotuca 2023 Vamos começar a resolver aí a questão 20, tá? Lembrando como eu lembro todos os vídeos Tenta resolver as questões sozinho Então tenta aí resolver essa questão sozinho, sozinha E aí depois você vê a minha resolução, tá? Vamos para a resolução Considere as proposições Olha, primeira, ele fala que x menos 2 ao quadrado é igual a x quadrado menos 4 Será que isso é verdadeiro? Segundo, x mais 2 ao quadrado é igual a x quadrado mais 4 Será que é verdadeiro? Terceiro, x menos 2 ao quadrado é igual a x quadrado menos 4x menos 4 E o quarto, x mais 2 ao quadrado é x quadrado mais 4x mais 4 Assinar a alternativa que apresenta apenas as proposições verdadeiras Será que a 1 e a 2 é verdadeira? Será que a 3 e a 4 é verdadeira? Será que só a 2? Será que só a 4? Se você ver nos 4 tem duas coisas Que é ou x menos 2 ao quadrado ou x mais 2 ao quadrado Vamos começar resolvendo aqui, ó O x menos 2 ao quadrado Primeiro, uma coisa ao quadrado é o que? É aquela coisa vezes ela mesmo Aí aqui a gente pode fazer a distributiva Eu fiz uma aula, um vídeo aí sobre a propriedade de distribuição Distributividade Se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui para você assistir essa aula Vamos fazer aqui a distributiva? Aqui já dá para fazer direto, né? O x vai multiplicando x, o x vai multiplicando menos 2 Então vamos lá x vezes x dá x ao quadrado 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado 10 vezes 10 dá 10 ao quadrado x vezes x dá x ao quadrado x vezes menos 2 dá menos 2x, né? Porque multiplicação, não tem sinal é mais, né? Mais com menos na multiplicação é menos x vezes 2 dá 2x E o menos 2 também faz a distributiva Menos 2 vezes x dá menos 2x, né? Porque menos com mais dá menos 2 vezes x dá 2x Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4 Porque na multiplicação menos com menos dá mais 2 vezes 2 dá 4 Aí o x quadrado só tem 1 Não tenho o que juntar x tem 2, né? Menos 2x com menos 2x Estou devendo 2x para uma pessoa Estou devendo 2x para outra pessoa No total estou devendo 4, né? Então, menos 2x com menos 2x Menos 4x E o mais 4 que eu número sozinho Não tenho o que juntar É isso daqui, tá? Tem outra forma também de resolver? Tem, que é o seguinte Lá na aula distributiva eu também falei o seguinte Se você tem uma subtração elevada ao quadrado Vai ser o quê? O quadrado do primeiro Menos 2 vezes o primeiro Vezes o segundo Mais o quadrado do segundo Então, se eu fosse fazer aqui O x menos 2 ao quadrado É uma subtração elevada ao quadrado Tá? Mas é a subtração inteira Uma subtração elevada ao quadrado Onde o primeiro é x O segundo é 2 Aí, como que é a regra? O primeiro, que é o x ao quadrado, né? Ou seja, x ao quadrado Menos 2 vezes o primeiro Vezes o segundo 2 vezes x dá 2x Vezes 2 dá 4x Mais o quadrado do segundo Qual que é o quadrado de 2? 4, tá? Ó, eu já ia chegar já na mesma resposta Tá? Então, se eu fazer dessa forma ou dessa forma São duas formas diferentes Mas a resposta é a mesma X menos 2 ao quadrado vai ser o quê? Vai ser x ao quadrado Menos 4x mais 4 Aqui ele fala que x menos 2 ao quadrado É x ao quadrado menos 4, né? Tá errado É menos 4x mais 4 Então, esse primeiro já tá errado Outro que tem o x menos... Ó, outro que tem o x menos 2 ao quadrado Ele fala que é x ao quadrado Opa, bateu Menos 4x bateu Menos 4 Errou, né? Deveria ser mais 4 Então, esse daqui também tá errado Agora, vamos fazer o x mais 2 ao quadrado E o x mais 2 ao quadrado Vamos ver Quando você pega alguma coisa e leva ao quadrado É o quê? É essa coisa vezes ela mesmo Vamos fazer aqui a distributiva O x vai multiplicar o x e o 2, né? x vezes x dá x ao quadrado x vezes 2 dá mais 2x, né? Porque mais com mais na multiplicação é mais E o 2 também faz a distributiva 2 vezes x dá mais 2x, né? Mais com mais dá mais Mais 2 vezes mais 2 dá mais 4 x quadrado não tem que juntar, fica Agora eu tenho 2x, né? x aqui, x aqui 2x mais 2x dá 4x, né? 2 maçãs mais 2 maçãs dá 4 maçãs 2x mais 2x dá 4x E esse número sozinho não tem outro número sozinho Pra juntar, fica Também a gente tinha outra forma de resolver Se eu tiver uma soma elevada ao quadrado Fica o quê? O quadrado do primeiro Mais 2 vezes o primeiro Vezes o segundo Mais o quadrado do segundo Então aqui no caso x mais 2 ao quadrado É uma soma elevada ao quadrado O primeiro é x O segundo é 2 O primeiro é o quadrado Que é x ao quadrado Mais 2 vezes o primeiro Vezes o segundo 2 vezes x dá 2x Vezes 2 dá 4x Mais o quadrado do segundo 2 ao quadrado dá 4 Bateu Mesma resposta Vamos ver x mais 2 ao quadrado É igual a x quadrado mais 4 A gente viu que não Falso x mais 2 ao quadrado É x ao quadrado Mais 4x Mais 4 Opa, isso é verdadeiro, né? E a gente viu ainda de duas formas diferentes E esse é verdadeiro O senhor precisava ter feito de duas formas diferentes? Não, né? Ou você faz dessa Ou dessa daqui Tá? Você viu que a resposta é a mesma Importante é A única certa é a questão 4 Então a alternativa correta é AD Porque a única certa Do que ele passou aqui É essa Esse item Essa alternativa 4 E é isso Espero que tenham gostado aí Da resolução de mais essa questão Abraços E aí E aí Obrigado.